As maquininhas de cartão se reinventam para desafios do PIX e novas tecnologias de pagamento. Samidana. E a News Jovem Pan, com Samidana. Quem diria que as maquininhas de cartão, ameaçadas pelo PIX e outras inovações, se reinventariam e manteriam sua presença no mercado? Estimativas indicam que cerca de 20 milhões de unidades são vendidas anualmente no Brasil. Fabricantes como Verifone e Ingenico estão adaptando seus modelos para aceitar tecnologias como pagamento por PIX e aproximação. Apesar da crescente digitalização, o varejo brasileiro ainda valoriza os POS, que evoluem com serviços adicionais. Texto, imagem e voz. Gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai. A melhor IA para conteúdo.